Consagração ao Coração Imaculado de Maria Oração sugerida por Nossa Senhora de Mediugore ao Grupo de Oração através da Vidente Gelena Na mensagem do dia 28 de novembro de 1983 Ó Imaculado Coração de Maria, transbordante de bondade, mostrai-nos o vosso amor Que a chama do vosso coração, ó Maria, desça sobre todos os homens Nós vos amamos imensamente Imprime nos nossos corações o verdadeiro amor Para que sintamos o desejo de vos buscar incessantemente Ó Maria, humilde e doce de coração Lembrai-vos de nós quando estamos no pecado A Senhora sabe que todos os homens pecam Doa-nos por meio do vosso imaculado coração a saúde espiritual Fazer que possamos sempre contemplar a bondade do vosso coração materno E que nos convertamos por meio da chama do vosso coração Amém A Senhora sabe que todos os homens pecam